Bem-vindos, amantes do escuro! Hoje devemos viajar para a América do Sul para diverti-los de um grave perigo. Nesta ocasião falaremos sobre a clandestina e uma de suas primeiras vítimas. Julian era tão rico quanto ganancioso, não dividia seu dinheiro com ninguém. Havia passado a vida inteira trabalhando duro e lutando para economizar e investir, e assim conseguir mais. Vinha de uma família pobre e sabia o que era fome. Isso fazia saber quais despesas eram desnecessárias. Um dia, caminhando pela rua, encontrou uma menina que parecia estar chorando. Quando se aproximou, a menina lhe disse que precisava de dinheiro para comer. Pediu a ele por favor em mil as lágrimas, mas ele recusou. Fez isso porque ia depositar suas economias no banco e já tinha todas as contas feitas. Não queria que faltasse um único peso. Então mentiu, dizendo a menina que não estava com nada naquele momento. No começo se sentiu péssimo e o destino decidiu lhe dar outra chance. Na manhã seguinte, quando estava fazendo compras, a encontrou novamente. A reconheceu na mesma hora e sem pensar, desviou por outra rua para não ter que lhe dar dinheiro. Naquela tarde, enquanto estava no computador em sua casa, se sentiu inquieto e nervoso sem nenhum motivo. Instintivamente se levantou, olhou pela janela e viu o rosto daquela jovem. Sem dúvida estava olhando para ele. Se perguntou como havia descoberto onde morava, teria o seguido? Não quis dar mais importância ao assunto. Não tinha motivos para compartilhar aquilo pelo qual havia trabalhado tanto com uma garota que não tinha a menor ideia no que iria gastá-lo. Seu pensamento era que havia muito mais pessoas a quem pedir. Quando anoiteceu, houve uma batida na porta. Julian se inclinou pelo olho mágico e viu o rosto da jovem. Viu tudo tão claramente que percebeu que havia um fio encrustado em uma das partes de seu rosto. Não sabia se havia se machucado e sentindo-se culpado, lhe abriu a porta. Inclusive a convidou para entrar e perguntou se estava com fome. Mas a garota permaneceu imóvel. Estava parada na soleira, sem piscar. E olhando para ele fixamente com um olhar de rancor. Por mais que Julian lhe perguntasse, ela não respondia, nem mesmo com gestos. Depois de alguns segundos, moveu um de seus braços e começou a arrancar o rosto. Ou era o que parecia. Estava removendo uma máscara costurada em sua pele. Revelou seu rosto cheio de cicatrizes e disse, já é tarde. O grito de dor foi ouvido por todo o edifício. Os vizinhos vieram ver o que estava acontecendo. E encontraram o corpo de Julian, ensanguentado e com a boca cheia de moedas. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho